Seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O jornal desta sexta-feira destaca a Cruz Vermelha de Braga, que continua exemplo no país na ajuda que presta aos mais carenciados. Ainda em destaque, a Associação Empresarial de Braga apresentou o Amigos do Café 2024, que decorre ao longo de todo o mês de fevereiro numa edição que conta com 23 estabelecimentos comerciais que vão servir pequenos almoços ou brunches a 3 euros, a preço variado. No desporto, a final da Taça da Liga de amanhã entre o Sporting Clube do Braga e o Estoril está a despertar muito interesse em Leiria, onde os adeptos procuram garantir o ingresso para a final de amanhã às 19h45. Destaque ainda para a entrevista a Mauro Fernandes, presidente do Chico Andebol, a partir das 18h na DMTV. Por hoje é tudo. Continue connosco nas nossas redes sociais, em diarodomingo.pt ou na nossa versão impressa disponível em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.